Fala galera, beleza? Beto Melo aí sempre trazendo bons vídeos. Hoje vou trazer aí mais um pedido aí que o pessoal tá fazendo para mim, nos grupos, que é o quê? Beto, você consegue esquema elétrico do Nokia Lumia Microsoft. Para quem não lembra, era aqueles Windows Phone. Lembra? Eu vou botar aqui na tela para vocês alguma coisa aí, para vocês saberem que aparelhos são e de repente isso aí chega na tua bancada para consertar. Não existe mais peça disso aí, são pouquíssimos lugares que vende peça. Talvez você encontre sucatas ou aparelhos no mercado livre, mas como a gente é técnico, a gente tem que estar sempre preparado para isso tudo, não é não? Então para quem não lembra, o Windows Phone era esses daí. E aqui tá a maioria dos modelos dele. Isso aí foi a Microsoft tentando colocar os celulares dela, né? Na época com o Windows Phone. Isso não deu certo, beleza? Mas eu vou deixar para vocês agora ó, uma área só desses aparelhos. Mas antes eu vou pedindo, deixa aquele like, se inscreve no canal, marca o sininho todo e compartilha. Isso é legal, isso é sempre bom a gente estar sabendo de esquemas elétricos que já se passaram e às vezes você pode precisar desse esquema elétrico na tua bancada, beleza? Então sem mais delongas, como sempre, vamos lá. Aqui estão eles e aqui ó, eu já botei aqui ó, esquemas elétricos Nokia Lumia Microsoft. Tem todos, quase todos os modelos que eu consegui, eu acho que tem todos da época. 430, 435, 532, 535, 550, 640, 720, 920, 920, 950, 1.020, 1.320, 1.520. Eu acho que foram os últimos modelos que foram criados. E aí eu tenho tanto da Lumia puro quanto da Nokia Lumia já. Beleza? Beto, existem alguns aqui que são zipados. Zipado galera, você tem que baixar um software chamado WinRAR. WinRAR você vai vir aqui ó, pegar ele, tá na versão baixar WinRAR e instalar aí no teu computador. Só assim você vai conseguir tirar o arquivo que é zipado e ponto RAR. Beleza? Então aí você vai ter todos os, os esquemas elétricos dos Lumias, né? Você não consegue baixar todos de uma vez, no momento em que você clicar no, você vai fazer o download. Beleza? E aí ele vai fazer com que você veja lá o esquema elétrico do seu respectivo aparelho. Tranquilo? Eu vou mostrar aqui como é que faz um, né? Aqui ó, download. Abriu. Na época, ele vinha em vários formatos. Aqui começa todo um aparato, fica aqui em modo PDF. Aí você tem o esquema elétrico do aparelho detalhado com tudo que você precisa saber se caso ele cair aí na tua bancada. Beleza, galera? Isso foi um pedido aí do pessoal dos grupos que estão sempre falando comigo de tem esquema X? Tem esquema Y? Eu sempre falo pra vocês, né? A gente tem esquema de tudo que é jeito. Os do Samsung e os outros que são aqueles, são os chamados Galaxy Wings, Galaxy Dual, Galaxy S, Galaxy Notes, né? Tudo tá aqui dentro dessa playlist aqui, dentro dessa área aqui do Samsung. tem os da série A, tem os da série J, tem os da série M, tudo aí ó, tem uma playlist no canal só pra isso, tá? Os da série A, os da série S, os tablets, os esquemas elétricos da LG, os esquemas elétricos dos aparelhos os Motorola, os aparelhos da Apple, os ASUS, os Xperes também que são outros que já pararam de fabricar aqui no Brasil, os Xiaomi que toda hora tá vindo coisa nova e sempre tô atualizando. E eu deixei, eu tenho dois vídeos de como baixar esquema elétrico de celulares grátis. Eu tô dando sites aí de pessoas que tem outros downloads pra que você possa pegar esses esquemas elétricos, não só ficar dependendo do Beto. Beleza? Tem o parte 2 dele também. E é isso. Sempre tentando ajudar. Aí o que que a gente vai fazer? Aqui ó, já vou compartilhar ele pra vocês ó, compartilhar lá no Facebook. aqui ó, esquemas elétricos, Nokia, Lumia, Microsoft, gratuitos. Beleza? Compartilhar lá no BetoCell. Se quiser me seguir lá dentro do Facebook, tem a minha página pessoal e tem a minha página de trabalho. A página de trabalho é a BetoCell. Beleza? Compartilhei lá dentro. Vou compartilhar também lá no Twitter. Aí ó. A gente tá fazendo um trabalho legal, um serviço sério. E vou compartilhar na descrição aqui embaixo do vídeo. Vou colocar esse link aí pra vocês ó, pra vocês pegarem lá. Aqui ó, quando eu já venho aqui eu já compartilho ele. E já boto pra vocês pegarem. Simples assim galera. Espero tá ajudando sempre. Vou pedindo agora. Deixa o like. Se inscreve no canal. Marca o sininho todos. E compartilha. Beleza? Quer ajudar o canal? Vem ser membro. Só dois reais. Cada vez que você entra como membro, você tá me ajudando a... Melhor equipamento. Mais coisas. Mais qualidade. Mais peça. Mais dica. Mais esquema elétrico. Beleza? É isso. Um abraço. Beto Melo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.